Uma farmácia em Algeste tem uma doutora especial, é o caso de Joana Castelão, uma farmacêutica de 24 anos, com um passatempo no mínimo invulgal. Esta mulher descarrega a atenção das horas de trabalho através de uma pistola. Joana é a campeã nacional de tiro em pistola de ar comprimido. Não, não, ela não mata xerifes, mas é melhor ninguém se atravessar à sua frente. A verdade é que pontaria não lhe falta, como se pode ver. Na carreira tiro não quer ouvir falar em dosagens, substâncias ativas ou efeitos secundários. A Kika manda é ela, e os miligramas dos medicamentos dão lugar aos 0.22 milímetros das balas. Esta é Joana Castelão, farmacêutica, mulher de armas. Como dá a voz a mim, eu consegui superar-me sempre. É o caminhar sempre para o melhor, acertar cada vez mais, mais vezes no 10, no centro. É a adrenalina da competição, o caso que é como todos os esportes. A atração pelas armas começou cedo, incutida pelo pai, a paixão pelo cheiro a pólvora, tornou-se num caso sério e a doutora acertou na muxa. Campeã nacional de tiro em pistola de ar comprimido, vencedora de vários torneios não oficiais de preparação para mundiais, já tem vários troféus em casa. A atiradora mete respeito aos adversários e atemoriza também os colegas de profissão. O nosso pensamento é sempre que não nos podemos meter muito com ela, que arriscamos-nos sempre a levar com alguma coisa. No fundo ela costuma andar regularmente de arma na mão, ela costuma ameaçar-vos com algum tipo de brincadeira nesse aspecto? Não, só que ameaça os amigos, a família, do resto. As pessoas que não conhecem, por exemplo, têm vergonha de ameaçar-vos. Joana treina a pontaria em dois tipos de alvos, o de velocidade e o de precisão. Nesta série, apura a rapidez do indicador no gatilho, diz-nos, e não fica nada contente com o que vê. Não está muito bom, mas pronto, é normal fazer uma pausa mais ou menos durante o mês, que é a única altura que não há competições, faz bem para depois recomeçar com mais força. Joana leva a coisa a sério e o braço direito não vai repousar muito tempo. Seguem-se novos alvos. É a partir do próximo ano que começam a haver as cotas de acesso aos Jogos Olímpicos e estou a treinar para isso, vamos ver como é que vai correr. Faz pontaria a Londres, os ingleses que se cuidem, os portugueses esses, devem estar atentos. Esta é uma mulher de armas com poucas, dispara primeiro e pergunta depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.